E ontem o Flamengo se apresentou no estádio municipal do Indolfo Monteiro Houve apresentação dos atletas, da comissão técnica e o Aníbal Lemos Ele falou, a Pamela Maranhão, do portal cidadeverde.com, o portal de notícias que mais cresce no Brasil Pegou um depoimento do Aníbal em que ele fala sobre a trajetória dele no futebol do Piauí O Flamengo foi um time que me deu a oportunidade, lá em 2002 De sentir toda essa sensação, de sentir como ser técnico de um time de futebol Fazer treinamentos, ir para um jogo, tentar dar alegria para a torcida, ser campeão E evidentemente que nessa minha carreira de 18 ou 19 anos, que foram sempre interrompidas em alguns momentos Eu senti muita sensação, sensações assim, algumas tristezas Mas a tristeza que eu senti, elas não foram suficientemente capazes de me desmotivar Continuar acreditando que é possível fazer algo pelo time do futebol piauiense Já que eu não optei em sair do Piauí Mas em compensação, esse fato me tornou um tremendo conhecedor de tudo que existe no futebol piauiense Eu sou o treinador, talvez com a maior passagem por time do Piauí Eu já treinei nove times Agora é colocar toda a experiência em campo, né Para os atletas O que o Aníbal aprendeu, colocar agora para os seus atletas E que o Flamengo faça um grande time Porque o torcedor está cansado de promessa, viu Torcedor do Flamengo está cansado de promessa É um clube desacreditado Essa que é a verdade Desacreditado mesmo Então o Flamengo tem que resgatar essa credibilidade Partir para cima E falar em título Não é falar, ah, eu vou lutar para não cair para a Série B Eu vou lutar para permanecer na Série A Que história é essa, rapaz? Flamengo é tradição, rapaz Flamengo tem torcida Tem que respeitar o torcedor Fazer time para ser campeão Chega Chega E vamos ficar aqui de olhos, ó Arregalados De olho na diretoria do Flamengo Que tem à frente o presidente Rubens Labe Tem que fazer time, presidente Torcedor cansou Barata É lateral esquerda, experiente E está no Flamengo e fala sobre esse momento A expectativa é das melhores possíveis, né Sabemos que o Flamengo tem uma história muito grande aqui no Piauí E nosso objetivo maior Junto com o Aníbal Lemos e o nosso plantel É resgatar a história do mais querido, né Sabemos aí que tem equipes como Altos O fato de Júlio que está com um passo à frente, né De todos E estamos aqui para fazer o nosso trabalho Dar o nosso melhor e botar o Flamengo Onde ele merece estar Tá certo, finalizamos então o Cidade Verde Esporte de hoje Voltamos amanhã com muito mais na tela da TV Cidade Verde Com Cidade Verde Esporte Eu passo a bola agora para Tiago Melo Ele vai comandar o Jornal do Piauí É com você, Tiago Bom programa, amigo Valeu! Valeu, 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 valeu Ebert Henrique Muito obrigado Mais um dia de Cidade Verde Esporte Trazendo as informações sobre o esporte piauiense Até amanhã, Ebert Valeu, Tiago Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu